Daí o médico falou para mim assim, olha, o que você tem é grave, você vai ter que ser transferido e a gente está tentando conseguir uma vaga para você lá na cidade de Botucatu, que fica com as duas horas daqui, Fubá. Ele falou, eles falaram assim, lá vai ter recurso para atender você. E eu falei assim, nossa, vai lá em Botucatu? Ele falou assim, é. E daí, nesse momento, Fubá, eu fiquei esperando surgir a vaga. A única coisa ruim é que eu tinha que ficar sozinho no quarto, que eles não sabiam o que eu tinha, né? Se podia contagiar ou ser contagioso, não sei. Até então eu não estava sabendo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. E daí, ali eu dormi uma noite, ou duas. Eu cheguei lá sexta-feira e fiquei até domingo. Quando foi domingo, conseguiram uma vaga para mim, lá no hospital de Botucatu. E daí veio uma ambulância, veio buscar eu e levou para lá. Que essa parte eu filmei para vocês, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Não, eu não estou. Porque agora, além de tudo, eu estou esquecido. Já não era das pessoas que lembravam muitas coisas. E agora eu estou esquecido também. Mas o doutor disse que vai melhorar com os remédios. Eu estou tomando um cargueiro de remédio. Fubá do céu, pensa de remédio que eu estou tomando. Eu acho que cedo eu tomo cinco, depois eu tomo mais dois, depois eu tomo mais cinco. No dia, acho que os onze, doze remédios por dia que eu estou tomando. Tudo para curar eu. Mas enfim, daí chegamos lá no hospital de Botucatu. Eu fui morrendo de medo, porque quando eu fui... A hora que eu estava chegando lá no hospital de Itacuarituba, a minha mão começou a fazer assim. A mão direita. E os dedos do pé faziam assim também. E eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ficar assim para sempre? Daí eu tive que relaxar e a mão voltava. Daí eu esperava um pouco. A hora que eu vi, estava a minha mão dobrando assim tudo de novo. A mão e os pés, Fubá. Os pés direitos. Com a mão direita também. Porque o negócio... Eu tenho um negócio da cabeça aqui que estava doendo, sabe? Eu ficava meio que latejando. Daí, quando eu fui entrar na van, eu desequilibrei. Eu perdi o equilíbrio. E estava morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Mas aí eu fui brincando com vocês na van. Na van, na ambulância. Eu fui brincando com vocês. Eu estava morrendo de medo. Aquela hora que eu filmei que estava tocando a sirene, eu estava com muito medo. O que eu não gostei também é que tinha um funcionário lá do hospital de Itacuartuba que me acompanhou. E ele não chegou em nenhum momento perto de mim. Eu achei ele que, assim, como um enfermeiro que me acompanhou, eu achei que ele foi... Eu não sei se ele foi certo, mas sabe? Quando você percebia que a pessoa não queria chegar perto de você? E daí... E daí, a hora que eu fui... Ele que tinha que me caminhar lá. A hora que chegou lá no atendente do hospital de Itacuartuba. Ele falou, cadê seus documentos? Eu falei, está aqui. Eu entreguei para ele. Ele falou assim, põe na mão do homem aí. Eu percebi que ele estava com nojo de mim, sabe? Eu me senti super constrangido. Daí, ele falou assim, você tem acompanhante? Eu falei assim, não. Eu falei, vai precisar? Ele falou, talvez vai. Mas eu fiquei esperando ele chegar a minha vez para ser atendido. E já tinha um quartinho me esperando, um quartinho isolado, fubá. E daí, vocês perguntam para mim, por que a mãe não foi... Por que a mãe não foi te acompanhar? Na verdade, eu que não quis fubá. Eu acho que assim, eu consegui me virar. Eu cheguei lá num domingo. E a mãe estava indo se divertir no baile da terceira idade. Eu falei para a minha irmã, nem contar o que estava acontecendo. Mas falando da minha irmã, eu precisava de alguém da família assinar para eu poder entrar no negócio lá. Daí, a minha irmã pediu carona para uma amiga dela. Coitada da minha irmã. E foi lá assinar. E eu falei para a minha irmã, não conte para a mãe, por enquanto, a situação que eu estou. A mãe não fica nervosa. Daí, a minha irmã foi lá, assinou. Entrou no quarto que eu estava. E o quarto era menor que essa sala minha aqui, fubá. Só cabia uma maca e uma cadeira lá dentro. Porque é um quarto de isolamento. E daí, a minha irmã pôde ficar dez minutos comigo. E depois veio embora. E daí, ali eu fiquei sozinho. Durante todos esses dias. Sozinho, isolado. Assim, eu podia sair para ir no banheiro com máscara. E para ir escovar dente. E não tinha Wi-Fi. Eu levei meu computador. Todos os meus aparelhos lá. Para influenciar. Eu vou fazer vídeo, né? Já que eu vou ficar lá, internado. Eu vou fazer vídeo. Mas eu não pegava o Wi-Fi no lugar que eu estava. E eu estava no lugar totalmente isolado no hospital. A hora que eu cheguei, a primeira coisa que eles fizeram comigo foi levar eu naquela máquina de novo. Aquela que você viu que eu deitei. Para fazer todo o exame da cabeça. O do peito. Tiraram um monte de sangue meu. E depois eles mandaram eu dormir. Mandaram dormir. Não, me deram remédio. Daí eu falei para a moça assim. Moça, eu estou com medo de ter febre. E de noite, aonde que eu vou achar vocês. Ela falou, você não vai ter febre. Nós já estamos cuidando. Era um hospital, Fubá. Que os enfermeiros, tudo um amor. Tudo cuidava bem da gente. Porém, não tinha recurso. Eu fiquei todos esses dias lá. Deitado numa maca. Essas macas sequinhas. Que não tinha como virar. Não tinha nem travesseiro. E todo mundo que ficava no acompanhamento. Que acompanhava os pacientes. Ficava numa cadeira. Mas não era cadeira confortável. Não era essa aqui não. Era cadeira. Sabe aquelas cadeiras de plástico. De barco. Que não tem o encosto do braço. As pessoas dormiam lá assim. Fiquei morrendo de dó. E eu até falei para uma mulher. Assim, falei para ela. Nossa. Mas eu não tinha coragem de trazer minha mãe aqui. Para ficar de flofinho. Uma mãe. Deita até na aguia. Para poder acompanhar o filho. Eu falei assim. Ai, mas eu. Graças a Deus. Eu estou me virando. Porque. Bah. Eu não estava sofrendo. É. Eu não senti nenhuma dor. Era só o corpo que estava falhando. Sabe. Eu não estava com dor nenhuma. Eu estava. Até o momento que eu estava chegando lá. Eu estava com um pouco de febre. Mas lá já me trataram. Mas eu não tinha dor. Não sofri. Eu não sofri. O meu sofrimento foi ficar sozinho lá no quarto. E esperando. Eles faziam os exames deles. E fazia exame. Fazia exame. A comida para mim também era levada lá. Aliás. Adorei comida do hospital. Tanto da cidade de Itacartuba. Quanto da cidade de Botucatu. Eu já estava. Ontem. Ontem eu já estava com saudade da comida. Que comida gostosa. E a turma fala mal de comida do hospital. Eu. Eu. Eu gostei de fumar. Eu. Se eu pudesse eu comia mais. Vai ter que tomar cuidado. Porque eu já desejo. Vai que daqui a um dia eu estou lá comendo mais. Credo. Mas enfim. Daí foram fazer os exames. Fazer os exames. Eles vinham me dar remédio. A todo momento. As enfermeiras davam remédio. E o desespero meu era só ficar sozinho. Porque eu não sabia que eu ia para um lugar de isolamento. Quando eu estava indo para lá. Quando a Vanessa veio buscar minhas coisas. Eu falei. Vanessa. Traga para mim. Dois livros meus. Eu levei o livro do Diabo Veste Prada. Meu livro do Drácula. Para poder ler. Mas eu não consegui. Que eu estava. Eu não estava conseguindo. Eu perdi o raciocínio. E ainda não voltou. Eu não consigo ler um livro. Que possa. Que a gente tem que pensar muito. Mas. Daí eu fui. Teve uma mulher que levou. Ou.